Olha só gente, no sábado aconteceu a grande final do programa Art Music. A gente vai conferir um pouquinho do que aconteceu por lá, porque na íntegra mesmo você tem que dar uma olhada lá na internet, porque foi show. Vamos ver. Bom dia Amazonas, bom dia Manaus, bom dia a cada um dos 33 municípios ligados no SBT Amazonas na nossa TV em Tempo. Você acompanha diretamente do Teatro Amazonas ao vivo a grande final do Art Music 2017. E chegamos a grande final a essa etapa com o coração repleto de alegria. Chegamos a grande final com três concorrentes que disputam o troféu Art Music 2017, além do prêmio em dinheiro, no valor de 10 mil reais. Segundo lugar leva 5 mil reais e terceiro lugar 2 mil reais, porque aqui todo mundo sai com prêmios, afinal eles merecem. Afinal foram selecionados dentre mais de 900 vídeos. E eu quero saber do meu companheiro de todos os sábados, Bruno Fonseca. Como está a emoção aí nos bastidores, Bruno? Eu estou todo arrepiado, Camila, tu não tem noção. Eu quero saber de vocês como é que está o coração nesse momento. É até clichê perguntar isso, né? Mas eu quero saber como é que está aí. O que você passa na cabeça? Rapaz, o coração está acelerado demais. Todas as apresentações foram incríveis, mas hoje, por ser no Teatro Amazonas, eu estou mais do que nervosa, estou me tremendo, já quero chorar. O coração já parou de funcionar, já fazia tempo, né? Mas a gente está com uma expectativa muito grande, muito boa e que dê certo para todos nós, viu, gente? Que a gente faça o nosso melhor, que a gente dê o nosso melhor. E é isso aí, gente. É como se eu estivesse a primeira vez. Já tive a oportunidade de estar aqui cantando com grandes artistas, mas estar hoje no Art Music, na final, com essa turma maravilhosa, depois de tantas pessoas riquíssimas musicalmente passaram por aqui, pelo programa lá no Café Teatro. E a gente está hoje aqui, é como se fosse a primeira vez. E olha só aqui, Camila, o troféu Art Music! Epa, epa! Ainda não! Ainda não! Eu fico por aqui, daqui a pouco eu volto de algum lugar do nosso majestoso Teatro Amazonas. Atenção, plateia! Inicia neste momento a grande batalha da final Art Music 2017. Com vocês, Débora Rodrigues! Não diga que não me quer, não diga que não quer mais. Eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã. Mil voltas do mundo tem, mas tem o mundo final. Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval. Oh, verdadeiro amor. Oh, você vai onde eu vou. Final class, we're playing frost and loose. And all that jazz, right up here, is where I scored our juice. And all that jazz, come on, babe, we're gonna brush this cut. Abate o meu pelo, meu, deina-vos o sonrado. Rodrigo Leozini! Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti. E de tristezas vou viver aquele adeus que não o pude cair. Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chega primeiro no futuro e a solidão, que minha porta bate. Algo soa, and I do like getting low. Eu sonho back, from my space. I just like me in cada rio, and gonna look for your face. I just wanna see the way my life, and I'm all over on. Algo soa, and I do like getting low. Com vocês, Mara Lima! De mi tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores en los timbales al condallar. E ese emprego que canta un hermano, coge la tierra, vive alejando. Comer acuerdos la hace llorar. Una canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto. E ese lezgo de avenar. E se eu chorar, e o suor molhar o meu sorriso. Não se espante, cante que o teu canto é minha força pra cantar. Ainda vou te dar uma coisa. Ainda vou te dar uma coisa. Foi três vezes, né? Olha, vou te dar uma coisa. Estou com a Camila aqui, com a Camila Jennifer. A gente teve que sentar pra poder mostrar que assisti junto, né? Porque a Camila não conseguiu assistir ainda, foi assistir a primeira vez aqui. É verdade. O resuminho que o Bruno fez, né Camila? É, eu vi os flashes aqui, um pouquinho do que aconteceu na final. O coração tava a mil naquele dia, Márcia. E assim, além de muito emocionada, muito gratificada ao nosso povo, por ter abraçado o projeto, pela credibilidade que a gente conquistou junto ao público. Claro que foi um trabalho árduo, né? Meu e de toda a equipe do Art Music, eu falo isso, porque cada um, achei, que eu conversei muito com a Cheia, a nossa estagiária, a Karina, a Nil, cada um, o Cris, o Bruno, teve um papel fundamental pro nosso sucesso. Ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. E a gente tava dizendo que ela foi na sexta-feira lá pra poder organizar tudo, porque no sábado ela queria só se concentrar na apresentação, mas não teve jeito, porque o olho do dono é quem engorda o gado, né? É verdade, é verdade, porque a gente fica, a direção geral do Art Music é minha, então a gente fica concentrada na apresentação, mas ligada em tudo. E aí, a imagem, e o palquinho, e a cadeira? Não tem jeito. Vamos levantar pra falar de 2018? Como é que vai ser o Art Music em 2018? Então, Márcia, a nossa expectativa pra 2018 não podia estar melhor. Porque a gente iniciou esse ano bem rápido, né? A gente lançou, só foram duas semanas de inscrição, então a gente esperava muito menos do que foi, foram mais de 900 vídeos, como a gente já falou aqui. E o resultado final, a audiência sempre crescendo, a cada sábado melhor, a gente tá muito grato mesmo. E pra 2018 a gente quer fazer uma temporada mais longa. uma temporada mais longa e uma super novidade, né? Isso, é. Queremos viajar com a caravana Art Music pra todos os estados, porque são muitos estados, né? Ou muitos municípios do estado do Amazonas. Queremos viajar pra pelo menos 20 municípios do interior do Amazonas, buscando talentos dessas cidades, né? Então, pra você que tá ligada na TV em Tempo, sabemos que a TV em Tempo chega a 33 municípios, é isso? 32, é. 32 municípios. 33 contando qual? Qual? Com Manaus. Com Manaus, gente. Então, pra você que tá ligado, se prepara, canta bem, gosta de cantar, canta aí no chuveiro, no banheiro, a gente vai aí te buscar em 2018 com a caravana Art Music. Tem mais, tem show com os candidatos desse ano e os vencedores também. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Débora, Mara Lima e Rodrigo Leancinho. Pessoas talentosíssimas que mostraram aqui, vieram pra esse mundo. Vieram pra cantar, não tem jeito não. As inscrições, quando é que já começa? Já tem data, mais ou menos? Então, a gente vai deixar passar esses festejos aí, Natal e Ano Novo. Em janeiro, a gente vai reunir pra fazer o calendário de 2018. Mas a gente gostaria de iniciar em abril, no máximo maio de 2018, né? Então, pra quem quer mais informações, fica ligado nas redes sociais mais aí em tempo. Aqui no Agora, que o programa é super nosso parceiro, a gente sempre tá aqui com os candidatos, com os vencedores. Manda pra gente que a gente dá o recado. O recado é aqui. E também nas redes sociais do Art Music. Art Music Manaus. No Instagram e também no Facebook, tá bom? A gente vai botar tudo pra vocês por lá, agradecendo aos nossos companheiros de trabalho, agradecendo aos nossos patrocinadores, porque sem vocês a gente não faria nada. Governo do Estado do Amazonas, Prefeitura de Manaus, Burger King, Parque 10 Mall, ao empresário, meu parceiro, meu companheiro, a minha Aziz, que sempre esteve ao meu lado e acreditou nesse projeto que a gente viu agora que é um projeto de sucesso. Graças a Deus. A Z Fitness, Espaço Amanda, enfim, a todos os nossos parceiros que estão do nosso lado e vão continuar pra 2018. Obrigada, Camila. Estamos aqui de portas abertas sempre, viu? Muito obrigada. Amanhã a gente vai receber a Débora aqui, que é a grande campeã do Art Music 2017. Ela vai estar aqui pra cantar mais um pouquinho pra gente, porque a gente adora. A gente vai pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente vai trazer notícias da chacina da Compensa. O autor da chacina foi preso, segundo a polícia. A gente vai trazer detalhes daqui a pouquinho. Não sai daí não. não sai daí? Não sei. Não sai daí? Não sai daí? Não sai daí? Agora, Não sai daí? andere a gente vai ser para что-ANlária não aproximá fuckin? Legenda por Sônia Ruberti